11 novos smartphones e famílias de celulares que ainda devem chegar em 2020. Salve, galera! Tudo beleza com vocês? Leonardo Rocha por aqui. Chegamos oficialmente à metade de 2020 e, rapaz, que aninho difícil, hein? Pandemia, crise política sem fim, casos gravíssimos de racismo e agora até nuvem de gafanhotos tá rolando. Mas, enfim, com tudo que tá acontecendo no mundo, a gente vê impactos até no mundo da tecnologia, com mudanças nos eventos, lançamentos ainda adiados e até aumentos nos preços dos produtos. Mesmo assim, a primeira metade do ano foi sim cheia de lançamentos de smartphones, dos mais básicos até os top de linha. E como o ano tá longe de acabar, ainda tem mais um monte de celular legal vindo por aí, incluindo alguns que podem levar conceitos novos, como os das telas dobráveis, a outros níveis. Chega junto agora pra conferir 11 novos smartphones e famílias de celulares que ainda devem chegar em 2020. Antes, só um recadinho. Uma dica bacana pra você economizar em qualquer compra na internet é usar o plugin do TecMundo pro Google Chrome. Ele é discretinho e dá pra comparar preços e utilizar o testador de cupons automático. Com certeza você vai encontrar uma oferta muito boa por lá. O link tá aí embaixo, no comentário fixado e na descrição do vídeo. Google Pixel 4A 5 e 5XL. A versão mais acessível do celular da Google daria sequência ao legado do Pixel 3A de trazer o excelente sistema de câmeras da família a um aparelho com especificações intermediárias e tava prevista pra ser lançado originalmente durante a conferência Google I.O. em maio. Mas por causa da pandemia, o evento foi cancelado pela gigante das buscas e o anúncio nunca ganhou uma nova data. A expectativa é que o 4A deve trazer um visual um pouco mais moderno com um furo pra câmera frontal em vez daquela testa enorme dos outros dois. Por isso, ele não teria o radar dos irmãos pro desbloqueio facial e controle por gestos aéreos. Então a solução de biometria parece ser o retorno do leitor de digitais na traseira. Os rumores indicam câmera traseira de 12 megapixels com estabilização ótica e digital, processador Snapdragon 730, 6 GB de RAM, display de 5,8 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz, entrada P2 pra fone de ouvido e bateria de 3.080 mAh. Seja como for, com o silêncio da Google sobre o 4A, temos a possibilidade tanto dele ser lançado do nada a qualquer momento, quanto de que os planos da empresa tenham mudado e agora ele só dê as caras lá pra outubro, junto com a próxima geração de celulares de ponta da companhia. Como a data ainda tá longe, a gente ainda não começou a ver aquela enxurrada de vazamentos sobre os pixels 5 e 5XL, exceto por esse conceito divulgado aí pelo front-page tech com base nas informações de um vazamento, que mostra um esquema gigante e bem diferentão pras câmeras triplas na traseira. O resto das especulações fala da inclusão do Snapdragon 865, mas há também quem diga que a gigante das buscas vai abandonar o mercado de stop de linha e trazer o Pixel 5 como intermediário premium com processadores Snapdragon 765. O chip do radar Soli deve voltar a aparecer aqui também e, por isso, ele mantém a testa da geração passada. As novidades devem estar entre os primeiros celulares a contarem com o Android 11 e um vazamento sugere que eles podem contar também com a recarga reversa sem fios, como já vimos em aparelhos da Samsung e da Huawei, por exemplo. De resto, é só esperar aí pelo tradicional dilúvio de vazamentos sobre as novidades da Google antes do evento deles. OnePlus 8 Nord, 8T e 8T Pro A gente também já tá ouvindo boatos sobre o intermediário da OnePlus faz tempo, que por um tempo foi conhecido como OnePlus 8 Lite e até como OnePlus Z, e a ideia é que ele servisse como um novo matador de flagships da companhia. Imagens recentes divulgadas nas redes sociais da empresa foram apagadas em seguida e parecem confirmar que o nome do novo celular deve ser mesmo OnePlus Nord. Sobre as specs, nada confirmado, mas ele deve vir com leitor de digitais sob o vidro, painel OLED com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, e câmera frontal com um furo centralizado. As câmeras traseiras ficariam alinhadas na esquerda e a principal teria 32 megapixels. O processador parece que vai contar com um modem 5G e ficar a encargo da MediaTek, podendo ser o modelo Dimensity 800, que tá mais ou menos ali no nível do Snapdragon 765, ou então o Dimensity 1000, que é pra celulares de ponta. E os rumores também indicam que o Nord deve contar com 8 GB de RAM DDR4X e 128 ou 256 GB de armazenamento UFS 3.0. E se a OnePlus mantivesse o cronograma habitual, lá pra setembro ou outubro nós também devemos conhecer os novos top de linha da companhia, o 8T e o 8T Pro. Como ainda falta bastante tempo, os rumores são escassos sobre eles, mas o esperado é que eles tragam especificações parecidas com as do OnePlus 8 e 8 Pro, incluindo o Snapdragon 865. O design dos aparelhos pode mudar um pouco e as câmeras devem sim ser ligeiramente melhoradas nos próximos modelos. ROG Phone 3 e Asus Zenfone 7 O ROG Phone 2 foi considerado por muita gente o rei das especificações entre os celulares Android de 2019 e a Asus revelou que o sucessor vai ser anunciado oficialmente já no mês de julho, em um evento em parceria com a gigante dos games Tencent. Um vídeo vazado recentemente mostra o celular com design ligeiramente mais discreto, mas ainda com linhas arrojadas. Ele deve ter três câmeras traseiras, sendo a principal de 64 megapixels. A frontal teria 13 megapixels e fica na testinha acima da tela OLED de 6,59 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 ou 144 Hz. Quanto ao hardware, ele deve trazer uma versão do Snapdragon 865 com overclock e os rumores indicam que ele pode ter variantes com 8, 12 ou até 16 GB de RAM LPDDR5. O armazenamento teria opções de 128, 256 ou 512 GB e pode ser no padrão UFS 3.0 ou 3.1. Isso não está preciso. A bateria seria de 6.000 mAh e daria suporte a recarga rápida de 30 watts. Já sobre o Zenfone 7, a ASUS está totalmente calada e jogando com as cartas ali bem pertinho do peito, porque não tivemos qualquer informação até agora. Quando eu falei com o Marcel Campos da ASUS sobre isso pela última vez, ele não deu detalhes sobre o aparelho, mas não confirmou nem negou que o Zenfone 7 fosse repetir o esquema da câmera giratória que diferenciou tanto o Zenfone 6. Por enquanto, as únicas expectativas plausíveis que a gente tem é que ele deve vir com o Snapdragon 865 e ser lançado ainda em 2020. Fora isso, uma base de recarga wireless da ASUS foi certificada por um consórcio internacional, então tem quem acredite que o celular da marca deve ter suporte a essa tecnologia de recarga wireless. Xiaomi Mi Note 11 e Mi Mix 4 Segundo rumores recentes, a Xiaomi pode lançar um novo smartphone com câmera de 108 megapixels ainda em 2020. Ele seria o Mi Note 11 ou Mi CC10 Pro na China, e teria também uma tela OLED e leitor digital sob o painel, uma bateria de 5.500 mAh e o processador Snapdragon 775G, com suporte a rede 5G e NFC. Outro destaque seria um sistema de câmera periscópica com zoom ótico de 12x e suporte a zoom digital híbrido de 120x. Os boatos indicam o lançamento em julho, mas por enquanto não temos qualquer confirmação por parte da empresa. Além disso, também circulam vários rumores desde o ano passado sobre o lançamento do Mi Mix 4, que dessa vez deve contar também com uma variante Pro com tela curvada e taxa de atualização de 120 Hz. A expectativa inclui um painel Super AMOLED com resolução Quad HD, processador Snapdragon 865, versões com até 16 GB de RAM e bateria de 4.500 mAh com suporte a recarga ultra rápida de até 100 watts, o que parece meio exagerado, temos que admitir, né? Tem ainda quem fale que ele pode estrear uma câmera de 150 megapixels e vir com o design de telas que transbordam até a traseira, mas que não envolvem quase o aparelho todo, como era o caso do Mi Mix Alpha. Tem ainda quem fale também que a câmera periscópica com zoom de 120x, que a gente falou no modelo anterior, pode aparecer por aqui ainda. Além da câmera de selfie escondida sob a tela, sem qualquer notch ou buraco. Família Samsung Galaxy Note 20. Diferente do que muita gente acredita, a linha Note da Samsung não tá morta e deve sim receber novidades, provavelmente em agosto. Os rumores indicam que a família Note 20 virá em dois modelos, mas não tá claro se o mais parrudo vai chamar Note 20 Plus ou Note 20 Ultra. Também existe a possibilidade de ser em três modelos diferentes, mas nada foi confirmado. Seja como for, os aparelhos devem trazer as mesmas opções de processadores que a família S20, variando entre o Snapdragon 865 e o Exynos 990, dependendo da região que a gente tiver. Eles devem contar com 12 GB de RAM, resistência à água, recarga wireless reversa, leitor de digitais ultrassônicos sobre o vidro e, claro, a S10 renovada com alguns truques inéditos. Os rumores indicam ainda que os dois modelos devem vir com painéis AMOLED dinâmico, com a resolução Quad HD, mas que o Note 20 básico teria taxa de atualização de apenas 60 Hz, enquanto o aparelho mais avançado herdaria os 120 Hz do S20. A câmera principal de 108 megapixels também deve estar presente aqui, e o modelo mais poderoso deve contar também com a lente periscópica, com zoom máximo de 50 vezes, para garantir uma qualidade melhor do que o que nós vimos no máximo do S20 Ultra, que os 100 vezes não caiu muito bem, né? Samsung Galaxy Z Flip 5G, Fold 2 e Fold E Sobre os dobráveis, tudo indica que a Samsung deve trazer uma ligeira atualização para o Galaxy Z Flip, com uma versão com processadores atualizados, que pode ser o Snapdragon 8, 865 ou o Exynos 990 de novo, com conectividade 5G. Por esse motivo, a novidade seria chamada de Galaxy Z Flip 5G e não teria aí outras grandes diferenças. Por fim, o evento de agosto também pode ser palco para a revelação da segunda geração do primeiro celular dobrável da Samsung, o Galaxy Fold. O modelo manteria ali o esquema de duas telas, com a interna se desdobrando para fora, para ficar no tamanho de um tablet. A tela interna deve ser de 7,7 polegadas e usar a tecnologia de vidro dobrável do Z Flip para se livrar do notch também, além de contar com bordas menores. Circulam ainda rumores de que a S Pen poderia aparecer por aqui, mas isso parece improvável. Rumores sobre o hardware são mais escassos, mas o Snapdragon 865 é o esperado para esse modelo. Tem quem fale que a câmera interna seria oculta sob o vidro, mas é mais provável que ela apareça em um furo ou um recorte em forma de V. Os rumores também apontam para a possibilidade do display interno ter taxa de atualização de 120 Hz. Já a tela externa seria maior que a original, chegando a 6,23 polegadas e ocupando quase a frente toda do aparelho. Ela teria taxa de atualização de 60 Hz e um recorte em forma de gota na câmera frontal. O Fold 2 teria ainda duas opções de corpo, sendo uma de aço inoxidável e outra de cerâmica. Além disso, uma patente de maio sobre resistência à água em aparelhos dobráveis fez uma galera acreditar que o novo Fold pode vir com certificação IP, mas eu seguraria as expectativas nesse sentido por enquanto. E ainda temos boatos de um modelo mais básico da família de celulares que viram tablets da Samsung. Chamado de Galaxy Fold E, ele teria sido pensado com o objetivo de ser uma opção menos cara para a família. Para reduzir os custos, a tela externa foi removida e, no lugar, ele teria apenas uma tira ali para mostrar notificações parecida com o que nós vimos no Z Flip. Fora isso, por enquanto não sabemos mais nada sobre esse possível aparelho. Motorola RAZR 2 e família Moto G9 Prevista também para agosto, está a possível revelação de uma segunda versão do dobrável da Motorola, o RAZR. Ela traria melhorias de design, mas sem perder a identidade nostálgica da família. O hardware pode incluir processadores Snapdragon 765 com suporte à rede 5G, além de até 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. As câmeras externas seriam duras, sendo uma principal de 48 MP e uma ultrawide. Já a câmera interna teria 20 MP. A bateria, por sua vez, continua parecendo preocupantemente pequena, com supostos 2.845 mAh. Além do dobrável, se a Motorola repetir a estratégia do ano passado, podemos ter ainda em 2020 o lançamento de pelo menos alguns modelos de uma nova família Moto G9. Isso se a empresa não resolver chamar a linha de Moto G8S ou de alguma outra coisa. As novidades são esperadas lá para outubro, mas por enquanto não temos qualquer informação sobre quais modelos vão fazer parte da linha, quais seriam suas especificações e nem se a família vai sair inteira de uma vez ou se alguns vão chegar só no ano seguinte, como aconteceu com os Moto G8. Eu chutaria que pelo menos o G9 Plus, se é que vai chamar assim, deve vir com Snapdragon 690 com suporte a 5G, mas só esperando para ter certeza. Huawei Mate 40, 40 Pro e X2 Você provavelmente já está cansado de ouvir isso, mas é improvável que os próximos lançamentos da Huawei tenham suporte aos aplicativos e serviços da Google, então a viabilidade deles no ocidente fica meio comprometida. Mesmo assim, a empresa deve manter o seu cronograma e apresentar os novos Mate 40 e Mate 40 Pro lá para setembro. As excelentes câmeras da família P40 devem voltar, talvez até com melhorias, e o processador deve ser o sucessor do atual top de linha da empresa, o Kirin 990. Esse chip supostamente já está em teste de produção e seria feito com um processo de fabricação de 5nm, o que traria grandes vantagens de desempenho e de economia de energia. Mas a principal novidade aqui seria o design do produto, com a ausência total de notch ou furo, graças à presença de uma segunda tela na traseira, que seria usada como visualizador na hora de fazer selfies. Os rumores também incluem até 5 câmeras traseiras no modelo Pro, incluindo uma com capacidade para zoom de 100x. Além da família Mate 40, a expectativa é que esse evento de setembro da Huawei também sirva de palco para o anúncio de um novo celular dobrável da empresa, o Mate X2. Enquanto o Mate XS, que foi revelado em fevereiro, trouxe melhorias para o estilo celular que se desdobra e vira tablet da empresa, o X2 viria com o estilo Motorola Razr e do Galaxy Z Flip, com uma tela do tamanho de um celular normal, mas que dobra para dentro para ficar menor. O display pequeno externo deve mostrar notificações. Família Apple iPhone 12 A Apple geralmente anuncia os seus novos smartphones de ponta em setembro, então se nada mudar por causa da pandemia, esperamos ver a nova família iPhone 12 também neste mês. Os rumores indicam um design ligeiramente mais reto, misturando o estilo da geração atual com traços que lembram os do iPhone 5. Supostamente serão quatro modelos, divididos em iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. O primeiro teria uma tela menor, com 5,4 polegadas, os dois do meio teriam 6,1 polegadas e o último seria o maior, com 6,7 polegadas. Todos trariam painéis OLED, mas os modelos Pro teriam mais resolução no display, três câmeras ou até quatro traseiras, incluindo uma de 64 megapixels e um pouco mais de RAM também. O processador será o ainda não anunciado A14 Bionic da própria Apple, com suporte à rede 5G. Sobre o infame notch, os rumores apontam para várias possibilidades. Tem quem diga que a maçã encontrou um jeito de se livrar totalmente dele, mas ainda não sabemos se o Face ID seria mantido com uma tecnologia diferente ou se os novos iPhones viriam com leitor de digitais sob o vidro. E tem também quem afirme que os sensores do Face ID e a câmera frontal normal ainda estarão presentes, mas serão espremidos em uma margem superior fininha ou em um notch mais discreto. O jeito é esperar até setembro para ver qual vai ser a escolha da maçã. Nokia 7.3 e 9.3 PureView Com a parceria da Multilaser trazendo a Nokia oficialmente de volta para o Brasil, vale a pena ficar de olho também nos lançamentos internacionais da empresa. Vai que eles vêm para cá um dia, né? Um deles é o Nokia 7.3, que deve ser um intermediário com suporte para rede 5G. Ele pode vir com processadores Snapdragon 690 ou com um dos chips da linha Dimensity da MediaTek. E os rumores também indicam que ele virá com uma câmera de selfies de 32 MP e 4 traseiras, sendo a principal de 64 MP, uma ultra-wide, uma macro e uma de profundidade. Por enquanto não temos outras informações, mas o lançamento é esperado para setembro. Já no campo dos aparelhos de ponta, o esperado é o lançamento do Nokia 9.3 PureView. Ele viria com um Snapdragon 865 e uma câmera de selfie sob a tela. Na traseira, a fabricante teria deixado de lado o conceito esquisito de cinco câmeras do original e apostado em um conjunto triplo mais tradicional, com um sensor principal, um ultra-wide e um telephoto. Os detalhes são escassos, mas a empresa também estaria trabalhando em melhorias no software de câmeras para conseguir imagens com maior qualidade. O lançamento não tem uma data específica, mas está previsto para acontecer entre setembro e dezembro ainda desse ano. Microsoft Surface Duo E para encerrar a lista, nós temos o celular com duas telas da Microsoft, o Surface Duo. Os dois display têm 5,6 polegadas cada e são acompanhados por uma dobradiça de 360 graus, permitindo usar o aparelho com as duas telas para fora, fechar uma sob a outra ou qualquer posição entre esses dois extremos. O sistema operacional é o Android e o aparelho supostamente viria com um conjunto de câmeras de respeito e com o Snapdragon 855, ou seja, ele seria lançado no finalzinho do ano, mas com processador do ano passado, o que é bem esquisito. Nenhum novo detalhe foi divulgado desde que o smartphone foi anunciado lá no ano passado. Além disso, os boatos indicam que o tablet da Microsoft com uma proposta parecida e o Windows 10X, o Surface New, foi adiado para 2021, então a gente precisa esperar um pouco mais por novidades sobre o Duo. Ufa, bastante coisa, hein? Isso porque já tem bastante coisa que a gente deixou de fora, já que a ideia aqui era trazer só os principais lançamentos. Diz aí, qual celular de 2020 está te deixando mais curioso? Sentiu falta também de algum smartphone nessa nossa lista? Manda sua contribuição aí nos comentários que eu agradeço bastante e já aproveita para deixar um joinha da confiança se você não fez isso ainda. E se você é novo no TecMundo, seja bem-vindo e já clica aí para se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades da tecnologia. Eu sou Leonardo Rocha e comentou na arroba leobrjor no Instagram e no Twitter. Por hoje é só, continuem seguros e lavando as mãos, um abração para vocês e até a próxima!